A Nicole Lanniston Já falei com as duas Já, tenho ambas projetos também, não é? Tanto a Nicole Lanniston como a Kendra Lust não entraram no meu projeto porque vão fazer em breve um projeto de NFTs delas e por isso é que não entraram Por exemplo, a Riley Reid já falei com ela, tenho o número dela também e ela não entrou porque não acredita em criptos Por exemplo, a Eva Elf estive a falar com ela um bocado por videochamada também e ela amanhã vai-me fazer uma chamada com a gente dela as duas, estás a ver para lhes falar do projeto, explicar as merdas, etc Opa, mano, é uma cena ridícula eu nunca pensei na puta da minha vida Falaste com pornstars Porque eu agora falo com pornstars todos os dias É o meu dia-a-dia Não deve ser do caralho ser agente de uma pornstar Olha, vais ter que... Do Johnny Sims, está bem? É grande contrato Tu, se és uma pornstar e tens o contrato de dizer vais foder amanhã com o Johnny Sims Mano, essa merda é como tu ires para o Real Madrid ou para o Barcelona ou o caralho Ou o quê? É verdade O Johnny Sims Estás a brincar Vamos embora Conseguiste isso Não, mas é, mano Olha, eu conto aqui a história deste Billboard, mano Por isso é que eu estou tão orgulhoso de termos o nosso projeto em Times Square, meu É top, mano Estás a brincar Não é só por isso, obrigado Não é por isso, mano Claro que é uma cena do caralho termos um projeto português tipo, com esta visibilidade com quase 60 mil pessoas no Discord Mas quem olha à primeira vista ninguém diz que é português Não, não sabem Exato Não sabem que o fundador, que sou eu, é português Sim Só as pessoas que estão no Discord Não todas, mas as pessoas mais presentes Sim A cena que me orgulha nesta merda é que, imagina, eu comprei esta promoção esta publicidade há três semanas um dia antes, ou seja, ontem liga-me o gajo o gajo lá da cena a dizer Olha, afinal vamos ter que devolver o dinheiro porque não podemos passar esse conteúdo Mano, fiquei com uma azia do caralho Mano, então, quer dizer, eu paguei esta merda Imagina, eu queria ter um billboard grande que era ainda mais caro, mas queria um grande Mano, disseram-me que não dava para ter a palavra porn não dava para ter fotos sequer delas normais até vestidas só para serem porn stars Mano, uma cena horrível Muito menos olhos do cu Sim Mas os olhos do cu estavam como as NFT, certo? Estavam escocados Não são olhos do cu, literalmente são NFTs inspirados dos olhos do cu mas tu vês perfeitamente que é um olho do cu Sim, sim Este gajo, espera aí Esta merda das NFTs dele Ele diz, olha, estou a criar uma cena de NFTs que são olhos do cu Mano, eu fiquei naquela Como quem? Vou-me surpreender ou não Porque quando eu fui à casa deste gajo ele tinha um molde um molde em barro do olho do cu dele, mano Mano, o quê? Tu tinhas Mano, sim, tinhas isso E eu tenho uma foto no quarto dele que é ele, tipo, deitado de costas mas com as pernas todas viradas ao contrário até tocar no chão Mano, tu vês o cu assim estás a ver? É um arreganhado Aquela merda para a guerra é do caralho para pousar a sniper para o portavo Puta, não mexe Mano, não é assim Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri